Se você se sentiu limitado nestes primeiros segundos do vídeo, saiba que uma pessoa com baixa acuidade visual enxerga assim durante toda a sua vida. Além desta limitação visual, imagine estar na condição de um cego. Ou na condição de um deficiente auditivo, como você faria para se comunicar com as pessoas no dia a dia. Ou então na condição de um cadeirante, como seria realizar o trajeto que você faz no seu cotidiano para estudar ou ir trabalhar. A Organização das Nações Unidas estabeleceu 17 objetivos para promover o desenvolvimento sustentável em todo o mundo até 2030. Dentre eles, a redução das desigualdades, que busca realizar a inclusão social, política e econômica de todos. No entanto, apesar dos esforços em todo o mundo, ainda há um longo caminho a percorrer para alcançar esse objetivo. Pois muitas pessoas ainda são desfavorecidas socialmente por falta da acessibilidade. Bom dia, meu nome é Marcos Francisco. Como vocês estão vendo, nós temos dificuldade de acessar as calçadas, não tem rampa. Como eu vou para boa viagem, para a praia, também lá não tem rampa. A independidade ajuda muito, os amigos, os conhecidos, os desconhecidos que ajudam muito. Então, essa é a nossa dificuldade em tudo. Para tudo quanto a gente vai, temos dificuldade. Precisamos sempre de uma ajuda, porque não são adequadas as ruas, nem banheiros, quando a gente vai nos hospitais, em canto nenhum. Não são nada de adaptado para a gente. Às vezes, nos acostumamos com a nossa rotina que não notamos as barreiras de acessibilidade que nos cercam. O ato de ir à escola pode ser um grande desafio para pessoas com deficiência. Segundo dados do IBGE, em 2021, quase 70% da população com deficiência possui um ensino fundamental incompleto, enquanto apenas 5% terminaram a faculdade. A falta de acesso é um dos principais problemas que enfrentam. Para ilustrar isso, na prática, podemos examinar o acesso dos passeios públicos, em um trajeto de 388 metros, entre uma estação de BRT e uma faculdade do Recife. Ao iniciarmos o percurso, nos deparamos com os primeiros obstáculos. A falta de pisos táteis na calçada e a ausência de sinal sonoro nos semáforos. Esses elementos são fundamentais para que as pessoas com deficiência visual possam se locomover com mais segurança e autonomia, facilitando sua orientação nas ruas. Ao atravessarmos a rua, percebemos a ausência da rampa de acesso à calçada. Elas devem ser previstas em locais estratégicos para promover o acesso por pessoas com dificuldade de locomoção. Durante o trajeto, percebemos alguns obstáculos na calçada, como postes e blocos de concreto, reduzindo a largura da via e impossibilitando o tráfego de cadeirantes. O estado da calçada também chama a atenção. Ela deve ser de piso regular, estável e de material não trepidante. Mais adiante, notamos o pior cenário. Vários obstáculos de transposição na calçada, o piso possui superfície irregular e ausência de rampa de acesso para atravessar a rua. A inclusão social é uma responsabilidade de todos nós. Devemos trabalhar juntos para garantir que todos tenham acesso aos mesmos direitos e oportunidades, independentemente de suas habilidades físicas ou mentais. É importante lembrar que a inclusão não é apenas um benefício para as pessoas com deficiência, mas para toda a sociedade. Quando abraçamos a diversidade e provemos a inclusão, estamos construindo uma sociedade mais justa e sustentável para todos. A inclusão não é apenas um benefício para as pessoas com deficiência e sustentável para as pessoas com deficiência e sustentável para as pessoas com deficiência. A inclusão não é apenas um benefício para as pessoas com deficiência.